A Samanta hoje, mais um podcast aqui com a Samanta, ela está iniciando o curso de Moitosa aqui e a gente já vai começar a ver o que ela está fazendo. Pelo que eu vi, eu perguntei para ela uma vez ou duas se ela estava gostando, eu sei que ela está trabalhando, está dando muito tempo, está dando sangue, dando esforço, fazendo um esforço tremendo para fazer um curso bem feito. Você está gostando, Samanta? Estou gostando bastante. E aí, como que você imaginou isso? Você já parece que chegou aqui segunda-feira passada, já fez a matrícula, você já te conhecia a escola antes? Eu não conhecia, eu fui ficar sabendo pela internet e aí eu fiquei conhecendo naquela aula prática, foi a primeira vez que eu vim. Você teve uma aula, uma aula experimental você teve, né? Isso. E aí eu cheguei na segunda-feira, fiz a matrícula e estou aprendendo a dar banho primeiro, estou gostando bastante, aprendendo os passos iniciais, o meio e o fim, por etapas. É isso que você imaginava que é? Ou está melhor? Ou você acha que é bem mais interessante fazer correto, pegar as terras corretas? Você dá banho no cachorro, todo mundo fala que dá. Mas fazer um banho correto com as terras corretas é diferente, não é? É, com certeza. É bem diferente de você pegar o seu cachorro, botar no quintal e dar um banho nele, né? É, é o que a gente fazia antigamente, né? Sim, é o que eu fazia. Eu não tinha noção, assim, desses passos, das etapas. Fazer pré-banho, essas pessoas. É, não sabia. Um shampoo de qualidade boa. Sim. Você vê que é totalmente diferente, né? Com certeza. Agora, me conta uma coisa, assim, eu não conversei com você sobre isso ainda, a gente... Normalmente, quem vem fazer o curso de banho em tosa com a gente, eu sempre busco olhar o objetivo que a pessoa tem, assim, mais imediato com o curso, para aproveitar ele mais, né? Eu acho que eu queria falar sobre esse conselho. Normalmente, são três públicos. É o público que vem fazer veterinária, que entra na faculdade para fazer veterinária. O segundo público são pessoas que querem arrumar um emprego e os outros públicos é o pessoal que quer montar seu próprio negócio. Desses três, você já tem mais ou menos um em mente, que você vai fazer depois, logo terminar o curso? Então, eu tenho em mente concluir essas três etapas. Primeiro, eu preciso arrumar um emprego, que é o meu objetivo mais rápido, assim. Mais imediato. Isso. É o que eu preciso por agora. Na verdade, isso é o mais fácil. Você vai me pedir, vou aproveitar aqui agora, você vai me pedir quando você estiver faltando em uma semana, em uma semana para terminar o curso, outros três dias, eu vou te dar umas dicas, vou passar para você um para-casas simples. Se você fizer o para-casas, você está empregado em menos de uma semana. Olha o que eu estou falando com você. Só fazer o para-casas. E não é para-casas difícil, não. É coisa simples. Imagina. É tranquilo. A gente vai fazer uma pesquisa no Google mesmo, dos pet shops que tem mais próximo da sua casa. E ali nós vamos ligar primeiro, conversar por telefone, ver, conhecer o nome do proprietário, porque às vezes a pessoa não pode, por exemplo, se você ligar e falar assim, eu quero falar com o dono da Central Pet. Normalmente, eu não vou te atender. Agora, se você liga e fala assim, eu quero falar com o Geraldo, ele já passa o telefone para mim. E a mesma coisa, nós vamos fazer essas técnicas, assim, é bobo, mas que é tranquilo, para você poder agendar um horário e chegar lá, conversar com a pessoa. Com o certificado da Central Pet na mão. Com a assinatura, eu também tenho emelado. O Brasil inteiro conhece para eu tenho emelado. Para você arrumar um emprego, se você quer trabalhar, é tranquilo. Agora, o emprego, então, é o mais fácil agora. Nós até falamos sobre isso. É, o que eu preciso de imediato. E as próximas etapas que você estava sonhando, seus sonhos aí são, você viu que com essa semanazinha de curso, já deu para notar que pode sonhar mais alto? Com certeza. Não é? E quais são os outros sonhos depois de arrumar um emprego? Então, eu preciso desse emprego para conseguir bancar a faculdade de veterinária. Parabéns, Bússia. Eu consegui uma vaga na Unibh, só que está caro e eu estou desempregada. Então, eu preciso começar a trabalhar para bancar a faculdade. E aí, depois de formar, o sonho da minha família sempre foi abrir um pet shop, porque a minha mãe é formada em veterinária, minha mãe é formada em marketing, e eu formada em veterinária seria uma combinação boa, né? Para a gente abrir o nosso pet shop. Então, na verdade, agora eu estou aqui para te orientar mais, depois que eu trazer sua mãe aqui. O caminho mais fácil para você ter sucesso nesse mercado é realmente abrir seu próprio negócio e fazer veterinária. Não tem que esperar formar em veterinária para abrir seu próprio negócio. A veterinária é um detalhe dentro de um pet shop. Também é uma das coisas que um consultório veterinário, quando você formar, você vai estar com o consultório pronto. Agora, às vezes é necessário realmente um bom emprego, se for para você arrumar uma graninha para comprar o secador, o soprador, a máquina, essas coisas que você já está usando aqui e vai ter que usar lá. Mas não necessariamente você não tem que ter um emprego. A faculdade, hoje vou falar com você, se aproveitar que você já está com esse pique todo, a veterinária hoje, sem soma de dúvidas, é o melhor curso que tem no mercado hoje para tudo, porque tem umas 50, 100 áreas boas. Tem a área de pequenos animais, a área de pet shop, a área de, dentro dessa área de pequenos tem outras, várias outras áreas, você pode trabalhar com cirurgia, com ultrassonografia, pode abrir um laboratório para você, tem um N, mas o caminho mais fácil é através do curso de maentosa. Você abre o curso, faz o curso de maentosa, com o tempo você vai abrir um salãozinho para você, que vai virar um pet shop, vai virar um hotelzinho, que vai virar uma creche e que vai virar um consultório e que vai virar uma clínica. Mas para isso não precisa, você pensa, não, eu tenho que formar em veterinária para abrir um consultório. Não. Na hora que você estiver com o seu negócio aberto, você entrou na faculdade, colocou um jaleco, você já não é mais dona só de pet shop, é uma estudante de veterinária. Claro que você não vai poder fazer coisas que o veterinário fará antes de formar, mas dá para ter uma noção muito boa de combate a pulga e a pato, da importância das vacinações, da importância dos cuidados com a saúde animal, né? E aí sim, fazer uma parceria com veterinária até você formar pode te ajudar bastante. Então, assim, o caminho certo, eu acho assim, em determinados momentos da vida, a gente precisa realmente do emprego. Mas você já viu o que falar que trabalhar para os outros, você trabalha para os outros, ganhar dinheiro? Quando você trabalha para você, é outra história. Eu lembro no comecinho aqui do nosso pet shop, quando eu abri o pet shop para a Betânia, aquela fila que o curso lá, que está lá no meio, foi em 95, eu trabalhava na caixa à noite e tinha dia que ela me ligava 8 horas da noite e eu estava lá. Concorda? Se o negócio, se você é funcionário, se o horário de trabalhar é até as 4, chegou um cachorro às 3, provavelmente você não vai fazer. Agora, se o negócio é seu, se chegar um cachorro às 5, né? São mais dois cachorrinhos para dar banho, é mais R$ 100 a mais, você não vai fazer? É seu aí. Não é você, sua mãe, é todo mundo. Porque se o negócio é seu, você vai fazer um esforço maior. E isso é que faz o diferencial. Semana passada eu vi um cara falando que o empresário que tem sucesso é aquele empresário, o trabalho que ele faz depois do horário, que é o trabalho importante. Porque quando eu era funcionário da caixa econômica, eu trabalhava até 2 horas da manhã, 2 horas da manhã, eu bati, esperava, falta 5 minutos, eu bati o cartão e ia embora. Agora, se o negócio era meu, apesar que eu não ia trabalhar até 2 horas da manhã, mas naquela época eu trabalhava à noite. Mas para você que quer ser veterinária, quer ser diferenciada, quer ter um sucesso no mercado pet, o caminho é pensar no seu negócio o mais rápido possível. Você falou com o seu mãe que eu não concordo, que é arrumar um emprego, tudo bem. Agora que é necessário para você ajudar a fazer faculdade. Eu já estou arrumando o Luciano ali para te arrumar uma faculdade mais barata. A faculdade do Luciano é R$ 1.200, mas já começa a melhorar, não concorda? E eu vou te adiantando assim também, aproveitando o embalo, eu até quero falar pouco, mas não tem jeito aqui agora. Não é a faculdade que vai fazer você virar uma excelente veterinária, não. Qualquer uma que você fizer. Você vai ser uma boa veterinária quando você estiver exercendo, trabalhando no seu pet shop, no seu consultório, no seu salão. mexendo com o cachorro, entendendo o que é um otite lá na banheira. Então tudo isso vai te ajudar demais. Quando você formar em veterinária, já vai ter uma receita se esperando. Você está com quantos anos? 18. 18. Então nós vamos fazer assim, vamos fazer um combinado, e aqui eu já estou estipulando, que no máximo, no máximo, no máximo, com 24 anos você vai estar formado em veterinária. Doutora Samanta. Se Deus quiser. Doutora Samanta. Se depender da gente, posso te afirmar que isso é tudo, é possível. Agora, por que você pensou no emprego primeiro? Não tem possibilidade dos seus pais, sua mãe, por exemplo, que você falou que queria abrir um negócio com você antes, um pouquinho antes, já depois você terminar o curso de Baintosa, não? Olha, eu estou analisando as possibilidades ainda, porque a minha mãe, ela tem um negócio que ultimamente não está lucrando muito. E a gente está, é um bazar, como se fosse um brechó. Ela vende de tudo usado, só que com qualidade, sabe? Ela não vende nada assim que seja sem qualidade. E a gente está pensando em botar tudo que ela tem para vender, anunciar por uns 10, 15 mil, e aí a gente já tira uma graninha, a gente usa aquele espaço mesmo, que é do lado da minha casa, a loja, para abrir o banho e tosa. É o que a gente tem em mente. É, na verdade, eu vi ela, eu acho que sua mãe conversou isso comigo. E é totalmente possível. 10 mil reais para quem quer fazer um esforço maior, dá para abrir, pelo menos o banho e tosa, que é o carro-chefe. Aí você começa a dar banho com os cachorros dos vizinhos, faz uma coisa bem enxuta, bem econômica, só para ter o banho e tosa mesmo, uma divulgaçãozinha bem simples ali com os panfletinhos. Eu te garanto, esse negócio vai triplicar, quadriplicar de tamanho dentro de, no mínimo, uns seis meses. Você já dobrou, já dá para pagar a sua faculdade com sobra, você vai fazer faculdade com muito mais entusiasmo. Concorda comigo que você trabalha, você fizer faculdade igual trabalhando com a sua mãe lá no brechó, você não vai ter muito entusiasmo. Agora, você entrar na faculdade já trabalhando com o cachorro, com o gato, vivendo essa realidade que você vive aqui, concordo que é muito mais fácil? Muito mais fácil, muito mais entusiasmante. Entrou, é o que eu falei com você, entrou na faculdade, botou um jaleco, o povo já olha para você diferente. Eu já sou estudante de veterinária, eles não querem saber se você está no primeiro, se você está no quinto, no décimo período, eles não vão perguntar isso. Eles vão saber que você já é a futura doutora Amanda, né? Samanta. Doutora Samanta vai estar formada daqui a 24 anos de idade. Eu estou com 61, imagina quantos anos você tem na minha frente a mais. Vamos supor que você formasse com 30, você ia ter mais 31 anos para chegar. Onde que eu estou? E se você quiser, dá para fazer muito mais diferente, porque a veterinária é muito grandiosa, né? Tem muitas áreas. Tem muita área boa. É lógico, você vai ter que focar numa, mas, por exemplo, um curso de uma especializaçãozinha, você já pode pensar em fazer logo que terminar a faculdade, você já viu o que você gosta mais. Por exemplo, uma dermatologia, que é a área que mais hoje, mais tem uma procura. Você já pode fazer um curso antes mesmo de terminar a faculdade, você já pode ir encaminhando para aquela área, para você pegar um know-how e ter uma clientela mais nobre, né? Porque aí é o cliente que vai buscar pela dermatologia, é o cliente que vai... E é uma maravilha. Para quem gosta, né? É um filé mignon. Então, na verdade, esse processo do emprego, eu não vou tirar ele da sua cabeça, porque pode ser que ele seja necessário, mas se você consegue caminhar para o lado de abrir seu próprio negócio, eu faria isso hoje. Se eu tivesse que fazer, voltar lá com 18 anos, igual você está agora. Já vendo o que você já viu aqui, porque eu não fui ver isso com 23 anos. Se eu tivesse que voltar, eu começaria a fazer uma coisa espantosa e abriria um negócio bem pequenininho, um salãozinho mesmo, num lugar que pudesse. Depois, às vezes, até crescer um pouquinho. Mas depois, se for necessário, muda de imóvel, mas você já vai pagando a faculdade e vai ficando muito mais entusiasmado, porque cada dia que passa na faculdade, você vai vendo mais coisa relacionada com o que você vai fazer, seus sonhos começam a aumentar, e isso é muito importante, sonhar mais alto. É isso que você está pensando mesmo? É. E quando você teve interesse em fazer veterinária? Você já gosta de bichos? Então, desde mais nova, meu sonho sempre foi ser veterinária, mas parecia uma coisa, assim, muito distante, e aí eu fui conhecendo outras áreas também, já quis fazer medicina, já quis fazer psicologia, mas acabou que no último ano de ensino médio, eu decidi que ia fazer veterinária mesmo. Parabéns. essa decisão é fundamental. Sim. E assim, a gente, eu, por exemplo, não teria nenhuma outra área que eu daria certo. Eu teria que ser veterinária, mas eu fiz dois anos de vestibular para engenharia. imagina se eu tivesse passado naquela época que eu era um péssimo engenheiro. Agora, às vezes, na cabeça da gente, você teve uma oportunidade muito melhor do que a minha, de ver isso com 18 anos. até um ano, de um pouquinho, você já definiu mais ou menos o que é que eu quero. Agora, esse curso, ele pode fazer toda a diferença na vida de uma pessoa. Não por um curso em si, que eu, pessoalmente, não quero que você trabalhe com uma entosa mais do que uns 3, 4, 5, 6 meses, no máximo um ano. Para quê? Para você pegar o ritmo, aprimorar, porque vai sair daqui seguro, o curso de uma entosa, ninguém sai dele perfeito. Olha o tanto de certificado que a BTN tem. Só depois de ganhar esse know-how aí é que realmente ela vai ter uma maior segurança. Você não precisa desse tanto de certificado, precisa do certificado básico. Para quê? Para fazer correto. Você deve ter escutado eu falar na aula aqui de experimental que o mercado pet é um mercado que vai crescer mais 50 anos, 100 anos. Comigo, sem migo, com você, sem você. Ele vai crescer. Agora, se você se posiciona nele e faz, você tem que fazer basicamente o possível. O impossível, quem vai fazer é o homem lá de cima, moça. Você crê nele, não crê? Que Deus vai estar te apoiando. E quando você dá um passinho pequenininho, ele te mostra que você está no caminho correto. Você decidiu o que vai fazer veterinária. Você gosta mesmo de bicho? Gosto. Você gosta demais? Não pode gostar demais. Porque até é ruim, porque senão você começa... Eu sou mais pé no chão. A BTN ama tanto cachorro que ela quer cuidar mais da parte estética. Já eu vejo com a parte de saúde animal, que é um negócio que às vezes é mais pesado, mas a gente vai acostumando. Então, fica tudo tranquilo. Entendeu? E Deus já sabe o seu futuro, o presente, o futuro, sabe tudo o que vai acontecer. Daqui a dois anos, daqui a três anos, daqui a quatro anos. De repente, até é interessado, às vezes, no seu filho que vai nascer daqui uns três, quatro, cinco anos para frente, que vai virar um veterinário também. Quem sabe? Tem interessado em mudar a história da vida de sua mãe. Então, assim, é muito grandioso esse mercado, concorda comigo? Sim, muito. Você tem olhado mais para o mercado, procurado saber mais notícias do mercado, isso é importante para você. ler mais revistas relacionadas, mais assuntos relacionados, escutar nosso podpets aí, você vai ver que tem muita gente aí querendo, no último podpets, o cara estava querendo abrir uma casa de ração, você já não vai fazer isso mais. Porque não compensa, a ração é o que dá a menor margem de lucro. Então, você já está pensando no banho todo, não é? Sim. Fazer um banho bem feito. Se você fizer um banho bem feito, está de bom tamanho. Olha aqui, vamos fazer uma continha aqui só de padeira, eu gosto de fazer essa conta, para você entender o tanto que é grandioso esse negócio do banho entroso. Esses cachorrinhos que você está tendo na frente, eles deveriam tomar banho semanal, não é? Uhum. Não é? Porque são cachorros de apartamento, cachorro para dentro de casa, então toma banho uma vez por semana. Você mora em qual bairro? Jardim América. Pois é, no Jardim América, no Jardim América, tem no mínimo cinco mil cães. Tem bastante mesmo. É, muito. Mas vamos supor que você tenha só cem clientes, cem. Dos cinco mil, cem vai ser seu cliente e não vai tomar quatro banhos por mês, não, vai tomar só dois. Dois banhos por mês. Então, dos cinco mil clientes, você vai ter cem, dentro de um mês, dois meses, de três meses funcionando, normalmente você cadastra trezentos, quatrocentos para cachorros. Está sem fazer propaganda quase que nenhuma. Só de botar uma faixa na rua, não é o suficiente. Então, vamos supor que você tenha cem clientes que vão tomar dois banhos por mês. isso vai dar duzentos banhos. Você concorda que você consegue fazer duzentos banhos dividido por vinte e cinco vai dar quatro banhos no dia. Você consegue dar quatro banhos por dia, não consegue já? Sim. Tranquilo. E bem feito. Concorda comigo? Então, vamos mudar. Só duzentos banhos. Duzentos banhos a quarenta reais, nosso banho mais barato que é quarenta e oito reais. Duzentos banhos a quarenta reais vai te dar oito mil de faturamento. É. Concorda? Olha, é só cem cachorros tomando dois banhos, não é quatro não, porque a maioria tem que tomar quatro. Mas tomando dois banhos por mês vai te dar duzentos banhos por mês. Duzentos banhos a quarenta reais dá oito mil reais de faturamento. Só você e sua mãe fazendo dá sobra. Então, eu não sei quanto que o bazar fatura, mas se vender lá no bazar vinte mil de roupa e você fizer oito mil de banho e tosas, qual que dá mais lucro? Não é o banho e tosas. Lógico, porque tem que comprar produto. Mesmo sua mãe tenha lá um bazar que ela pegue uma roupa usada, por exemplo, ela tem que pagar por ela, concorda? Sim. Ela paga, né? Então, normalmente, quando vai no comércio, quando você compra aqui uma ração de cinquenta reais e vende ela por oitenta e oito, você não ganha trinta e oito reais. Porque você tem que pagar a ração e ainda tem as despesas ainda. Agora, quando você faz um banho de quarenta e oito reais, o custo dele não passa de dois reais. Custo do banho. Com chapô, com energia elétrica. Agora, serviço é muito mais lucratividade do que vender produto. Concorda comigo? É por isso que você está no caminho correto. E no futuro, você vai estar vendendo um serviço de qualidade muito melhor que as suas consultas, que é o seu aprendizado, que é a sua capa de experiência. Ontem, não sei se você viu o que, eu fiz uma cirurgia numa gatinha. Ficou em mil e duzentos reais. Sabe? Se eu tiver gastado, não foi cem reais. O resto tudo é conhecimento e o meu treinamento. Então, a margem de lucratividade é muito maior. Onde que o mercado pet fica bom é por isso. Porque além de ter ainda de você ter o cliente, que é um cliente bom, o cliente que é um cliente que hoje faz parte da família. Eu estava aqui na drogareira hoje agora, a mulher comprou lá 78 reais de produto para o cachorro dela e falou assim, é igual ao meu filho. E é mesmo, concorda comigo? Então, na verdade, a gente está trabalhando num mercado muito bom, num mercado muito promissor e ainda vai contar ainda com o seu dom, que é esse dom de gostar de bicho, esse dom de ter prazer em fazer, de fazer mais bem feito, de procurar fazer um banho mais bem feito, o atendimento mais bem feito, conquistar o cliente. Você não pensou em um hotelzinho ainda, pensou? Futuramente, quem sabe? É uma ideia que eu não tinha, mas conversando com o senhor... Às vezes, futuramente, pode estar mais perto do que você imagina. Vamos supor que daqui seis meses você abre o seu negócio. Concorda que no final do ano, nós estamos em meses quatro, vamos supor que daqui seis meses vai estar no mês oito, vai estar no mês dez, vai ter final do ano. É só você já cliente seu, frequenta seu pet shop, dá banho lá, os cachorros gostam de você. Vai viajar, com quem que vai querer deixar o cachorro? Com o seu. E foi assim que começou o hotel na nossa vida. É um negócio e o hotel é uma coisa que dá uma margem de lucro muito grande. Ontem, entrou dois cachorrinhos no nosso hotel aqui, o cara pagou mil e quinhentos reais só para colocar as vacinas em dia, além das diárias ainda. Então, o mercado é muito bom, desde que você ajunte esse tanto, aproveite o mercado o máximo possível. Então, você vai poder fazer, depois ter sua clínica veterinária, tudo é um projeto, só que a gente não pode pensar, ah, eu vou ter uma clínica agora, na sua cabeça, não passa nem por isso ainda, porque está tão distante ainda, mas se dá um passinho de uma vez, o outro concorda comigo que é tranquilo. Um passo de cada vez. Foi por isso que eu te chamei aqui para conversar com você um pouquinho, para te entusiasmar mais, porque eu já sou entusiasmado, o Luciano fala que eu sou acima da média, mas é porque eu conheço o mercado que nós estamos, a gente está num mercado muito promissor. Então, resumindo tudo, me fala aí, o que você está achando agora do seu projeto, se você está mais entusiasmado ou não, o que você pensa mais, se você tem alguma ideia a mais do que as minhas que eu te passei aqui. Ah, eu estou muito empolgada, até agora eu aprendi mais, foi o banho mesmo, estou aperfeiçoando, e a partir de semana que vem eu já acho que eu vou começar a aprender a tosa, que eu também estou super ansiosa para aprender, nas raças diferentes, mais comuns também, e é isso, estou empolgada. E a veterinária está ficando mais dentro do seu coração mesmo, porque a gente tem que amar, o que a gente faz? E se a gente não tivesse muita determinação e disciplina, qualquer probleminha que aparecesse, você desmonta. Você fez o vestibular na UNA lá, e eles te deram valor de quanto que foi? Então, Você chegou a olhar isso? Foi na UniBH que eu consegui a bolsa e a faculdade de veterinária lá a mensalidade é 4 mil, só a mensalidade. E ainda tem material, deslocamento, então seria uma coisa assim, no momento, bem inviável. Vamos lá, se você for lá negociar, eu garanto para você, eles vão te dar um desconto de 50%. Então, eu consegui a vaga pelo Fies, aí... Ah, foi? Foi. Eu iria pagar mil por mês de mensalidade, e aí material, e o resto é por minha conta, mas mensalidade seria mil por mês. E o paga na faculdade? Isso. E o Fies, de frente, te bancaria o resto? Ou como que eu... Não entendi. Então, não é que ele banca o resto, ele vai pagando até você formar, e depois que você formar, você tem mais... 4 anos depois pode pagar. É, eu acho que são 2 ou 3 anos, depois você pode começar a pagar parcelado. Mas, como no momento eu estou sem renda, ficou uma coisa inviável também os mil por mês. O meu por mês, você pagaria para o Fies ou para a faculdade? Então, eu pago para o banco, e o banco vai pagando a faculdade, ele paga o valor inteiro, a faculdade recebe a mensalidade inteira, de 4 mil, e eu vou pagando... Deixa eu te ajudar aqui. Não existe dificuldade de 4 mil, não. 3,800. Pois é, mas se você buscar a UNA BH, a UNA, que é em contagem, já vai cair para 1.500, 2 mil. Então, busca Newton, busca a UNA, busca a Univeridas, vai lá, às vezes você faz a inscrição, faz o vestibular para a internet mesmo. Entendeu? Então, busca, não vai assim, aceitando uma mensalidade de 4 mil reais, que isso não é a realidade, não. Tá? Se você conseguir o Fies, já tem a possibilidade de fazer o Fies, o Fies é o melhor empréstimo que tem no mundo. Melhor do que para pai e para filho. E ele vai te dar a possibilidade de você estudar e pagar depois. Tá? Eu sei que a Betânia pagou uma parte do custo dela, sabe quanto ela paga de mensalidade? 48 reais. Que é a mensalidade dela. Assim, é muito... Pelo Fies também? pelo Fies também. Então, na verdade, o Fies te dá a oportunidade de você concretizar seu sonho, você já está mais ou menos encaminhada, já trabalhando no mercado, vai começar a trabalhar no mercado pet agora. Então, você já vai ter a possibilidade de começar a preparar para não ter que ficar pensando que vai ser uma dívida, você está fazendo um investimento muito numa carreira extraordinária, que pode te dar um futuro fantástico, eu vou falar com você, pode te dar uma independência financeira de pouco tempo. E muito mais promissora do que o meu próprio projeto. Porque o meu projeto começou com 23 anos, eu tentando entrar para a faculdade, fui formado depois de 30, trabalhando na Caixa de Colômbia Federal, Então, você não tem aquele que você estiver trabalhando no mercado pet estudando veterinário. E o mercado está em amplo crescimento. Eu sei o que eu estou falando aqui, o americano gasta 500 dólares por ano com o cachorro dele, em média, o brasileiro é 87. Você concorda se o 87 do brasileiro passar para 200, dobra o mercado pet? Com certeza. É. Então, vai só para a cliente para você. Isso não vai demorar ainda para passar para 200, vai demorar uns 10 anos. Então, quando você formar em veterinária, que vai ser daqui seis, cinco anos, no máximo, seis, você vai estar com 24, o mercado vai estar muito melhor. E você já vai ganhando corpo, ganhando musculatura para encarar o mercado, para já pensar em fazer uma especialização. Não vai fazer igual eu, por exemplo. eu queria trabalhar com grandes, fui até no oitavo período tentando trabalhar com grandes animais. Lá é que eu decidi mexer com pequenos. Você não. Você já está trabalhando para trabalhar com pequenos. Se quiser, por exemplo, fazer uma especialização em felinos, felinos é fantástico. É o sonho. Não tem ninguém no mercado. Se for comparar, nós temos, primeiro, nós temos umas três ou quatro clínicas mesmo especializadas. E aqui cabe umas 30, 40. Por que não vai ser a sua? Sim. Então, assim, é só você ir buscando isso, deixando os seus dons aparecer, saber o que você gosta mais. Você vai ver. Quando chegar na faculdade, você vai vir lá. Ah, eu adorei, você também gosta de hematologia. Então, eu vou fazer um curso nessa área. Não, eu gosto mais de felinos. Então, eu vou me envolver mais com felinos. Então, tem algumas matérias lá na frente, que são matérias eletivas, por exemplo, clínica de felinos. Ninguém é obrigado a fazer. Ela é uma matéria eletiva. Você pode fazê-la se você gostar. E aí, você vai se envolvendo com o público, com as pessoas que trabalham com felinos, vai se interessando mais no assunto. E o espaço é muito grande. Concorda comigo? Sim. Que Deus te abençoe. Então, espero que eu tenha te ajudado. Porque esse podpets aqui pode mudar a história de alguém que está lá te ouvindo. Não só a sua, mas antes que ela te ouvindo. E não precisa, não esbarra nesses parâmetros que, às vezes, você não tem dúvida. Não deu para fazer na faculdade? Vai para outra. Não vai para outra? Vai para outra. Eu falo muito com meus alunos que não estude na UFMG. Eu falo, mas você é doido. Não. Não é estudar na UFMG, você tem que sair de casa. 7 horas da manhã, 6 e meia, 7 horas, e só vai voltar 6 horas, 7 horas da noite. Não dá para você fazer nada. Agora, estudando na UNA, BH, na Uni, ou na UNA, você pode estudar à noite ou na Univeritas, estuda à noite e trabalha de dia. Sua vida vai continuar e você está crescendo. Concorda comigo? Que Deus te abençoe. Então, se você quiser, pode trazer sua mãe aqui. Sua mãe já veio cá? Ela veio no dia da aula experimental. Ah, tá. Foi lá que você conversou um pouquinho com ela. Então, ela ficou esperta porque ela achou assim, se a minha filha vier veterinária, eu vou conseguir montar meu pet shop. Não é isso? E aí, sim, é uma boa sócia. Eu não gosto de sociedade não, mas mãe é a pessoa que mais te ama. É. Concorda comigo? E o objetivo dela, talvez seja também ter a renda dela e tudo, mas junto com você. E aí, quem sabe, ela fica mais na parte da cuidado administrativo e você fica mais na parte veterinária. Sim, esses são os planos. É, mas é necessário também que alguém entenda de banho em tosse, concorda comigo? Uhum. É, porque se você for ficar fazendo banho em tosse há mais dois, três anos, você vai acabar perdendo a vontade de virar veterinária. Uhum. Né? E o seu foco é seu, lapidar os seus dons e aproveitar aquilo que te dá mais senda, concorda comigo? Você entre ficar ali dando um banho e atender uma consulta, a consulta não te dá um faturamento melhor. Sim. Né? Lógico, evidente. Então, assim, na verdade, o ideal mesmo é que você crie uma clientela, Daqui aos tempos você vai ser minha, não vou falar concorrente, minha parte, nossa, vai ser minha colega de trabalho. Sim. E no máximo, no máximo com 25 anos, tá? Tá combinado? Sim. Então, nós vamos fazer um esforço maior, né? Pra você estar já buscando o seu emprego agora, imediato, né? Se depois você quiser conversar comigo, eu não gosto disso, mas é totalmente possível você fazer isso em estar empregado hoje aqui de hoje, dia 10, né? Por aí. É, dá pra você arrumar esse emprego antes de terminar o mês. Uhum. Se você quiser. Sim. Se você quiser, antes de arrumar o mês. Tá? Então, nós vamos conversar e resolver isso fácil. Se você tiver dúvida, eu tô aqui à disposição. Pode me procurar, tá? Pode falar com a Betânia, pode buscar mais do curso. Quanto mais você buscar, mais você vai fazer. Ok? Tá ótimo. Doutora Samanta. Isso. Doutora Samanta. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Eu tive aqui, falei com a doutora Samanta, ela tá entrando na faculdade daqui a pouco, tá fazendo um curso de banho em tosa, que é o caminho melhor, gente, pra entrar pro mercado pet. Todos, é um caminho melhor, né? Pra você entrar pro mercado pet, porque falta mão de obra nesse mercado, o mercado é muito, é muito dinâmico, tem crescido quase que diariamente, então, falta gente nesse mercado, e a Samanta já, daqui a duas semanas, já tá apta pra trabalhar num pet shop, ou mesmo pra tentar abrir o negócio dela, né? E ia ser aos pouquinhos, daqui a uns dias ela vai estar na faculdade também, né? E aí vai virar uma maravilha, vai ter uma família maravilhosa, arrumar um marido que se chama muito, pra fazer família, quem sabe ele vai entrar com seu negócio também. Quem sabe. e quem sabe ele vai aparecer na faculdade. Que Deus te abençoe e tal, um abraço, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, gente, um abraço.